Olá, gente! Aqui sou eu, Padre Donaldo, novamente na TV Guaratuba. E nossa reflexão continua pensando em como viver bem. Isso que é a nossa primeira preocupação. Porque Jesus veio para nos ensinar como ser feliz. E Ele centralizou tudo no amor, na capacidade de amar. Mas parte dessa questão de amar é conseguir ser amar. Ser feliz consigo mesmo. Então, por isso hoje, vou refletir um pouco sobre a questão de apreciar a nossa vida. Como olhar para a realidade que estamos vivendo. Que às vezes, com os problemas, as dificuldades, nós nos desanimamos. Falamos um pouco sobre isso semana passada. De olhar para o mundo, olhar para as pessoas, olhar para a realidade e procurar realmente enxergar a beleza que existe. Isso nos anima. Mas tem outro ponto que temos que lembrar. A animação da vida vem de dentro. De uma atitude de vida. Não é questão de ignorar ou tentar dizer que não tem problema, não tem nada de errado. Claro que tem. Mas, Jesus também nos ensinou. Para entrar no céu, quer dizer, para ser feliz, a gente tem que ser como criança. E vamos lembrar as criancinhas pequenininhas, né? Infantes ainda. O que é que marca essa criança muitas vezes? Quando a criança nasce, não sabe fazer nada. Nada, nada. A não ser os instintos naturais. Chorar quando quer atenção. Mamar quando está com fome. E o resto, vocês que são os pais, sabem, né? Então, a criança só faz essas coisas. Mas, aos poucos, a criança vai começar a aprender. E todos nós sabemos aquelas coisas que ensinam para a criança pequena, né? Fazer aquele barulho com os lábios, por exemplo, né? E uma vez que a criança consegue fazer, não para mais, né? Fica fazendo e rindo, fica fazendo e sorrindo, né? Por quê? Porque é uma coisa que ele conseguiu dominar. Que ele conseguiu aprender a fazer. Porque para a criança, tudo é novo. E tem que aprender tudo. E quando a criança aprende, tem aquela alegria, né? Outra coisa, outro exemplo, né? Dar uma colher para a criança, alguma coisa, e a primeira vez que ele bate, conseguiu fazer barulho. Né? É uma coisa que ele sentiu que ele está conseguindo fazer. Aí fica batendo. Não para mais, né? E assim que a criança é. Fica repetindo o que que aprendeu. E repetindo com alegria. A alegria de saber que aprendi uma coisa. Tem aquele jogo que as crianças aprendem logo, né? Tem alguma coisa na mão, joga no chão, e aí fica olhando para alguém pegar. Não é? Toda criança faz isso. E a criança mostra que está conseguindo dominar sua vida, dominar sua ação. Mas o que eu quero que nós lembramos, é a alegria que a criança tem quando faz. A alegria de saber que conseguiu. E isto, para nós, é uma coisa que nós, com o tempo, infelizmente, em grande parte, esquecemos. Não é mesmo? Quando a criança começa a agatinar. Não quer ficar mais nos braços. Quer ir no chão. Quer ir no chão mesmo, né? E fica mexendo para chegar, mesmo na hora que é inconveniente. Nem se fala quando começa a caminhar. Né? Aí começa a andar, no início é tudo assim, balançando. E aparece que a criança nem sabe para onde que está indo, mas o importante é que está indo. Que ele está conseguindo. E isto que é a alegria da criança. E aos poucos vai se afirmando. E aí, para o terror dos pais, logo, logo, ao invés de só andar, começa a correr. Né? Aí que os pais fazem um exercício correndo atrás. Não é mesmo, né? E aí a gente fica falando para a criança, ande, meu filho, ande, né? Aí quando começa a caminhar, pare aí, sai de lá, fica quieto aqui, né? A vida é assim. Porque a criança quer fazer o que aprendeu para conseguir ser feliz. Falar, a mesma coisa. Os pais e as mães ficam lá com a criança. Fala, meu bem. Mamãe, mamãe, papai. Daí a criança começa a falar e não cale mais a boca. Não é mesmo? Porque fica falando, falando, porque é gostoso. É uma coisa que ele aprendeu. E nós esquecemos. Isso que estou querendo dizer hoje. Né? Nós ficamos na rotina de vida. Ficamos com tanto compromisso, tanta obrigação, tanta coisa que temos que fazer. Tem tanta cobrança em nossas vidas. E para fazer essas coisas, nós temos que caminhar, tem que andar para chegar no lugar. E ficamos andando com pressa porque estamos atrasados, devagar porque não queremos chegar lá e coisas assim. E não apreciamos a beleza que é de ser capaz de caminhar. De ser capaz de fazer essas coisas. Nós temos tantos exemplos em nossa vida que uma coisa que é para crianças a alegria, para nós se tornou pesado. É um peso. Algo que temos que fazer. Então, é a questão. De vez em quando, temos que parar e olhar para a nossa vida. E apreciar o que podemos fazer. Começando com as coisas que aprendemos. Que estudamos. Tudo que a gente consegue fazer. Nosso trabalho, nosso serviço. Relacionar-se com alguém. Tudo isso nós aprendemos. E de vez em quando temos que parar para pensar quanta coisa que eu sei fazer hoje que não sabia no passado. E se orgulhar. Se orgulhar disso. Isso não é pecado. Porque Deus deu para nós a inteligência. A capacidade de pensar, de aprender. É um dom de Deus. E se nós usamos para nos aperfeiçoar. Para crescer. Para conseguir fazer mais coisas. Devemos nos orgulhar. Porque é uma maneira de agradecer ao Pai. Agora, sempre lembrando. O que eu consegui aprender. Não me faz melhor ou mais do que as outras pessoas. Porque Deus distribuiu os donos para todos. Tem gente que teve mais sorte. Que muitas pessoas não conseguem entrar na faculdade. Por causa de dinheiro, por outras coisas. Por causa da falta de preparo para isto. E quem está na faculdade, às vezes, se considera mais. Mais importante. Mas não é a verdade. Nem meu pai, nem minha mãe fizeram de segundo grau. Mas o meu pai tinha capacidade de fazer matemática. Ele era eletrociste industrial. E trabalhou na construção de usinas nucleares até. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E ele tinha orgulho de conseguir fazer isso. Minha mãe. Porque elas eram jovens na época da queda financeira. No ano de 29, nos Estados Unidos. Ela trabalhou como cozinheira em uma família. E eu tirei o benefício disso. Porque ela cozinhava maravilhosamente bem. Muito gostosa comida sempre. Então, elas fizeram o que elas aprenderam com orgulho. Elas usaram a oportunidade que tiveram. Para se formar, para ser pessoas que têm talento e capacidade. Não adianta pensar sobre o passado. Pensando, eu podia ter feito isso e eu não teve tanta oportunidade. Não adianta. O importante é olhar para o que eu consigo fazer hoje. E ter o orgulho e a satisfação de saber que eu faço o bem feito. Agora, tem uma outra coisa que é importante lembrar. Seria importante para todos nós aprender alguma coisa para tipo de hobby. Um passatempo. Alguma coisa que a gente faz para usar sua força criativa. Porque, às vezes, no trabalho, não podemos fazer isso. No trabalho tem que seguir tudo. Mas, quando a gente começa a fazer alguma coisa... Eu, por exemplo, gosto de montar maquetes. Tenho feito de madeira. E juntar peças. Eu não tenho capacidade de desenhar desde o início e tudo mais. Mas, eu fiz. E aí, eu posso olhar e lembrar. Eu consegui. Eu tenho essa capacidade. Por isso, é importante ter algo que a gente pode fazer nas horas livres, nas horas vagas. Um hobby que traz a satisfação de saber que eu consigo fazer isso. Isso é maravilhoso. Pintar quadro. Sei lá. Tem um monte de coisa. Vai no YouTube. Tem um monte de oportunidades. Um monte de gente ensinando como fazer coisas. Até coisa como dobrar papel. Origami dos japoneses. Tem muitas opções. Mas, é importante para a nossa vida, a nossa alegria, a nossa satisfação, que nós achamos alguma coisa que podemos fazer para eu poder dizer eu que fiz. Talvez não é o perfeito, não é a melhor coisa, sim. Mas, eu sei que foi eu que fiz. Eric Fromm, no seu livro, A Arte de Amar, enfatiza muito isto. Porque ele disse no mercado de trabalho hoje em dia quase nunca temos oportunidade de usar nossa criatividade porque é tudo ordenado. Aí ele enfatizou muito isso. Que a gente procura alguma coisa que faz fotografia hoje em dia. Quando eu era mais jovem, eu adorei foto, mas tirei tão pouco porque era tão caro revelar, né? Então, a gente olhava e pensava três, quatro vezes se é a imagem que a gente queria tirar. Hoje, tira um monte e joga fora quem não quer porque é tudo digital. Ficou muito mais barato. Então, fotografia também é outra opção. Tem muitas opções. Mas, é importante, primeiro, apreciar o que eu consigo fazer. Lembrar como que eu tenho crescido. e me glorificar nisso junto com Deus porque ele me deu a capacidade. E a segunda coisa, procura alguma coisa que nos alegre. Que a gente pode dizer foi eu que fiz. Isso tudo para a nossa felicidade. Obrigado, gente, por sua atenção. Até a próxima vez. Goodbye. A Marcinaria São José oferece beleza, praticidade, qualidade e conforto para seus clientes, fabricando móveis sob medida para harmonizar os diversos estilos de ambientes externos e internos, utilizando apenas produtos de primeira com matérias-primas que não agridem a natureza e nos permite oferecer três anos de garantia em todas as linhas. E para você que disser que viu esse anúncio na TV Guaratuba, ainda ganha um desconto de até 30% no seu projeto. Ligue agora mesmo 34425209 e peça já seu orçamento. Para qualquer ambiente que necessite de um móvel sob medida, a Marcinaria São José terá o prazer em decorá-lo. Chegou a hora de trocar o seu colchão. A Stresser Colchões e a fábrica Revive de Santa Catarina se uniram para o maior outlet de colchões premium de Curitiba. São descontos de até 50%. Isso mesmo, 50%. E você, que está assistindo na TV Guaratuba, tem o frete grátis para entrega no litoral. É só ligar no 41 30 30 10 45 dizer que assistiu o comercial na TV Guaratuba e os consultores da loja vão lhe dar todas as informações sobre o colchão adequado para você, para o seu biotipo e para a sua preferência de conforto. Se preferir, manda um WhatsApp para a gente no 41 99 996 21 42. Venha para Stressor Colchões e durma bem. salão e e Transcrição e Legendas Pedro Negri